Uma que vai sofrer sobre os seus ombros é tamanho, ele pode tomar interferência e tirar você da encarnação. Pode fazer interferência. Dizem que grupos espirituais mais jores se reúnem para decidir isso. Exemplo, bandas muito famosas que juntas iriam incentivar um país inteiro a determinados tipos de coisas que levariam uma facilidade, uma sensação. E como funcionaria? Eles decidem tirar, tiram todo mundo da encarnação, de uma vez só. O grupo de pessoas, eles têm esse poder de fazer você sair. Às vezes você vai cair, você estava em um alinhamento. Eles já observam, claro que vai depender de vários fatores, vários. Eles às vezes deixam por questões da família ou por respeito ao processo da própria encarnação, mas dentro da programação existencial, estava voltado para você fazer um negócio. O cara, ao invés de você ir para um lado, você vai para um lado totalmente sombrio, incluindo, levando diversas outras pessoas a lados sombrios. Quando há algum tipo de crédito da pessoa, para que aquilo não seja pior, eles decidem sobre a retirada da pessoa. É raro, mas acontece. Vai depender de algumas fatores. Ah, Salve, tem tanta gente ruim por aí que faz assim. Veja, às vezes essas pessoas estão sem crédito, continuam errando no processo, aí vai existir o respeito sobre as suas escolhas e as consequências são inevitáveis. Pode acontecer, sim, de haver uma interferência, onde isso vai depender de um monte de fatores. Normalmente se respeita a encarnação. Normalmente se respeita. Dizem, não podemos confirmar isso, mas dizem que os mamonas assassinas, o poder que eles tinham sobre as crianças, falavam palavrão, claro, brincadeira de bunda, de pegar não sei aonde, a brincadeira foi muito legal, fazia bem... O poder magnético era tamanho de influência? Isso eu ouvi falar em um dos dois ou três lugares aí. E eles foram, obviamente, com os devidos questionamentos, eles foram retirados daqui por esse motivo. Até para que aquilo não virasse um processo mais forte do que poderia ser controlado, digamos assim. Ao mesmo tempo que eu achava que eles alegravam mais do que faziam mal, no sentido mais... Vai saber qual é a visão profunda, né? Tem muita gente por aí que está sobre... Rapaz, vocês não acham que a influência, a influência, a influência de um artista sobre as pessoas pode ser extremamente negativa, pode gerar um calma e levá-los para o umbral? Dizem que a ideia da sociedade alternativa de Raul o levou para o umbral. E quando abre as portas do umbral, por causa da baixa frequência e do controle que você tem sobre o processo, você pode, inclusive, morrer mais cedo, né? Porque você começa a se envolver com um monte de maluquice, não consegue controlar o poder dos espíritos sobre você e acaba desencarnando o vídeo e um monte de situação aí, tá? É lógico que são casos e casos, tá? São um monte deles. Mas sempre fica voltado o processo daquilo que a gente faz. Cada caso é um caso totalmente diferente, tá? Tem casos, por exemplo, que são fora da curva. Por que, até onde, qual o poder do processo de não tirar da Terra seres que iriam, entre aspas, causar genocídios em massa, situações de guerra, por exemplo, como Hitler, né? E tantos outros artistas, pessoas famosas, no caso, líderes e tal. Não dá para dizer onde é que fica o processo aí. Mas imagine que, se eu for fazer uma pergunta para você, a programação essencial do Hitler com os seus tutores antes de nascer, se é que eles não veem do umbral para cá, estavam no meio do umbral, botaram aqui dentro o que deu. Você acha que tem alguma coisa voltada ao que ele fez? Aqui? Na Segunda Guerra Mundial lá? Não, né? Você acha que tem, alguém faz uma programação para fazer mal, para roubar? Você acha que quando eu nascer eu vou assaltar? Quando eu nascer eu vou desviar dinheiro, da saúde. Né? Você acha que existe uma programação dessa? Claro que não, velho. Né? Claro que não. De forma alguma. Todas as pessoas que fizeram isso estão fora da programação essencial. E eu não sei, assim, a porquê que se permite, mas também existe um respeito sobre a andança da vida das pessoas, como tem na nossa também. A gente, dizem que a nossa vida mais mundana, esquecemos um pouco essas hipóteses loucas que estão aí no ar. Nenhuma delas são confiáveis, tá? Só foram, não são dados, não são nada. Essas são coisas que a gente ouve por aí. Eu coloquei aqui só como nível de comparativo. Nós, com o nosso mentor, que nos programou com a gente, temos ali uma programação de 100%. Eu e você, a média nossa de acerto, instintivamente, de colocar, você pensa disso, você não está no caminho certo, mas você está. É entre 20% e 40%. E aí E aí E aí E aí E aí